E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu tinha um operador de áudio que ele tinha que sair do estúdio toda hora, mas é que ele ria fácil. Eu levo ele no meu show direto, às vezes. Então, isso é bom. E eu vou pelo carro aberto. O Bola já foi no teu show? Ainda não, nunca foi. Então leve o Bola no teu show. É maravilhoso. É uma atração à parte. É Mateus Ceará, Fit, Bola. Porque a galera ri do Bola, né? Não, a galera ri mais, porque o match é o seguinte, você dá a piada, a galera ri, o Bola ri. Aí a galera ri do Bola, aí você ri da galera rindo do Bola. Entendi. Aí o Bola ri de você rindo da galera rindo dele. O show que é pra ser uma hora é duas. Eu não aguento. É do caralho. Eu passei uma vergonha, eu tava em Orlando. Foi o Portugal fazer show lá. Sei. Pô, eu fui ver, né, mano? Ele mandou uma das pombas de Osasco. Bicho, eu quase me mijei, eu tive que sair do teatro. Eu não aguentei. Sabe aquela que você não consegue se controlar de tanto que você dá risada? Eu sei. Uma puta, mas foi muito bom. E eu não aguento, Matheus. Eu sei ri mesmo, né? Pra caralho. O Bola ri, pai. O Bola ri, pai. O Bola ri, pai. O Bola ri, pai. O Bola ri, pai.